Exército de Deus que vem para nos salvar E eu corro, pulo e giro E levanto meus braços para o alto Saltando o exército de Deus que vem para nos salvar A nossa dança é a dança da amizade É alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É alegria para lá e para cá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Trocou, trocou A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É a alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança La 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 Hey! A nossa dança é a dança da amizade Thank you!